Chupa, meu filho, que a cana é doce, Jurubeba Leão do Norte, eu tomo Jurubeba há mais de 50 anos, e abaixo de Deus, graças a ela, ainda dou no couro, em qualquer quarto de lua. Aqui o sistema bruto, Mirangaba. Mirangaba, aqui não, aqui não tem pra ninguém. Aqui não tem pra ninguém, não, aqui o sistema bruto. Desde a época do pai do Josué Barberino, o seu Josué Barberino. Em 1940 e qualquer coisa. É nóis.